Imagine gerenciar mais de 200 escolas nas zonas urbana e rural. Esse era um grande desafio da administração municipal. Mas isso pode mudar já a partir do mês que vem, mês de novembro. Isso porque a Secretaria de Educação vai implantar um modelo de gerenciamento escolar a partir do mês que vem. Era um desafio de gerenciar todas essas escolas, mas a partir do mês que vem isso pode mudar, né? É um grande desafio. Assim que chegamos na educação, a gente sentiu essa necessidade de gerenciar essas mais de 200 escolas, já que temos mais de 42 mil alunos dentro da rede. Escolas espalhadas na zona urbana e na zona rural. E aí a dificuldade de se enxergar essas escolas em tempo real. Esse software, esse programa, esse investimento que a Prefeitura está fazendo por meio da Secretaria da Educação vem trazer em tempo real a vida acadêmica, a vida escolar de cada uma dessas unidades. Já que temos escolas a quase 100 quilômetros daqui da sede. Então, daí esse software é um software que fica nas nuvens. Nós vamos ter várias tecnologias embargadas dentro desse software de gerenciamento, de alimentação escolar, de gerenciamento de transporte escolar, já que temos só na zona rural mais de 160 linhas. E rodamos quase 500 mil quilômetros por mês para transportar alunos e professores, transporte também da alimentação escolar, enfim. Então, esse software, ele vem trazer benefícios na questão da gestão. O gestor vai poder enxergar as unidades e ajudar nas tomadas de decisão. Antigamente, eu estava conversando com o secretário antes dessa nossa conversa aqui. Uma coisa muito interessante é que os professores terão lá um netbook e vão poder atualizar a informação. Antigamente, eles teriam que mandar relatórios para cá e agora meio que é pelo próprio sistema, né? Pelo próprio sistema. Vamos economizar papel, porque as chamadas vão ser online. Então, com o tempo vai se extinguir aquelas chamadas cadernetas. Então, a gente vai poder acompanhar a frequência escolar desse aluno. Então, assim, as notas também de cada período, de cada unidade vão ser lançadas e nós vamos poder acompanhar por meio de gráficos, por meio de relatórios, toda essa campanha minuciosa que o sistema, ele vai fazer tudo isso, né? E para que possamos realmente agir onde está precisando, né? Melhorar onde já está bem, enfim. Então, assim, ele vem trazendo todo esse gerenciamento, facilitando, assim, para nós gestores. Então, ele vai ter a visão pedagógica, ele vai ter a visão do aluno e dos pais dos alunos, já que os pais dos alunos vão poder também, por meio de uma senha que vai ser disponibilizada para cada pai acompanhar a vida escolar do seu filho, né? Por meio das notas, por meio de relatórios de diário escolar, como é que está esse aluno, o comportamento desse aluno vai estar registrado dentro do sistema. Ele também vai estar podendo acompanhar essa vida do aluno, que facilita, né? Porque quando os pais acompanham a vida dos seus filhos, os filhos têm um desempenho muito melhor na escola. Importante salientar que não é somente um software, é um programa de computador que faz parte do sistema, né? Tem tudo o que é uma mão de obra, um treinamento. E isso foi por causa de um investimento de 1 milhão e 200, pouco mais que isso, 1 milhão e 200 mil reais, não é, secretário? Isso, investimento de cerca de 1 milhão e 280 mil, que vão ser pagos em dois anos. E também traz, não só o software, toda a mão de obra, de treinamento, de instalação dentro dessas unidades, de funcionamento desse sistema. Então, esperamos, apesar que nós temos dois anos para pagar o sistema, mas esperamos até, segundo semestre de 2016, já estar com o sistema rodando por completo, com todo mundo treinado e a gente podendo usufruir, o município poder usufruir desse sistema. Secretário, muito obrigado pelas informações. E funciona até com a forma de convite da comunidade participar da administração e também verificar o que está sendo feito pela educação aqui no município. Juracir Santana, para o ESB Notícias.